E aí, pessoal, o que eu falo para vocês, olha quanta pegada da onça parda aqui, muitas, né? Tem onça grande aqui ou não tem? Olha o tamanho, olha o tamanho. Nós estamos registrando que ninguém, que ninguém registra aqui na cidade, aqui na região. Olha que lugar, ó, lugar enorme. Aqui nós estamos no município de Alemeira, lugar sensacional, hein? Os animais vivem entre o canavial e a mata. Tem algumas matas bem fechadas beirando o rio, e é esses lugares aí que os animais andam. Olá, pessoal que acompanha meus vídeos, que acompanha meu canal. Bom, estou de novo aqui na mata. Hoje vim recolher as câmeras de trilha. Estou com duas câmeras comigo aqui nesse ponto. Bom, esse ponto aqui que eu deixei as câmeras de trilha é sensacional, é incrível. Registramos o cachorro do mato, a paca, o tatu, o furão, o coati, o mão pelada, o esquilo caxinguele. Só nessas duas câmeras aqui, viu? Só nessas duas câmeras. Tem mais de seis espécies. Aqui tem três pé de abacate. Esse local aqui, felizmente, é um lugar preservado. Por mais que tenha muito canavial em volta, é preservado, pois é uma fazenda. E o dono aqui, o proprietário, o administrador, ele não permite caça. Ele autoriza colocar as câmeras de trilha aqui. Ele gosta de animais selvagens também. E eu já tive até uma informação que tem um lobo-guará que está andando por aqui. Lobo-guará. E eu vou registrar ele também, hein? Vou registrar tudo em prol da preservação. Bom, e deu 171 arquivos aí nessa câmera aí. Muitos animais incríveis. deu cachorro-do-mato, deu paca, deu tatu, deu oriço-caxeiro, deu coati, deu mão pelada. É... Esse local é incrível. E deu uma surpresa também. Um veado mateiro. É... Pela primeira vez consegui registrar ele na câmera de trilha. E olha que eu tava tentando faz tempo, hein? Então fiquem com as imagens das câmeras de trilha. O primeiro animal a aparecer aí é uma lebre Tapti. Diferente do lebrão, que tem orelha maior, esse daí é nativo aqui do Brasil. E aí, uma surpresa aí, ó. Veado mateiro. Passou correndo, hein? E aí, novamente aí, ó. Reparem que a data está errada. Na próxima imagem vai estar na outra câmera e vai estar com a data correta. E aí, é um macho bem grande. Veado mateiro. Olha que bicho saudável, bem grandão, hein? Que pena que tá a noite. Que pena. E aí, nessa outra imagem, aí já tá com a data correta. Foi no dia 15 do 4. E olha que animal incrível, grande, sadio. É um macho adulto. E aí, um tatu galinha. E um ouriço cacheiro. Reparem o comportamento do ouriço cacheiro. Chegou a levantar o espelho e foi embora. E aí, um sabiazinho aí, comendo abacate. Agora um casal de cachorro do mato. Cachorro do mato, lobinho, lobete. No Brasil, ele é conhecido por vários nomes. Depende muito da localidade. E aqui, em minha região, tem bastante desse animal aí. E aí, um casal de tatu galinha. Os animais nesse ponto aí, eles passam bem, viu? Tem três pés de abacate aí, que estão carregados. Os abacates caem e os animais fazem a festa. E aí, um furão. Furão pequeno. É um animal que é encontrado em boa parte da América do Sul. Mostela fura os frutóis ou furão. Até aí, comendo um abacatinho. Um animal que é carnívoro. E come fruta também. Come um pouco de tudo, né? E aí, um esquilo cachinguelê. Lindo animal, hein? Ele gosta muito das matas que tem um pouquinho gerivá. E aí, um coatia canelado, passando por aí. E olha que animal incrível aí. Uma paca. Uma linda paca, por sinal. Bem gordinha, hein? Adoro abacate também. Aí, vai levar o abacate embora ainda, hein? E aí, um sabiá e uma saracura. Sabiázinho comendo abacate. Esse ponto dá muitos animais. Muitos mesmo. Registramos mais de sete, oito espécies nesse local. E aí, o veado mateiro passando aí novamente. E olha agora, que incrível. Primeira cena que eu registrei, três porcos espinhos juntos. Normalmente, eu sempre registro esse animal, mas sempre sozinho. Que incrível. Essa é a minha região. Região metropolitana de Campinas. E aqui em minha cidade, que é americana, estou registrando muitos animais. Aí, um cachorro do mato. Espero que a população comece a preservar esses animais. Parem de ficar colocando fogo nas matas. Além de fazer mal para o próprio ser humano. Fazem mal para essas belezuras aí da vida selvagem. E aí, um esquilinho Caxinghelê. Tá aí nesse ponto aí. Reparem que ao fundo tem uma queda d'água ali. Tem bastante água limpinha. E aí, outro esquilo Caxinghelê comendo abacate. Incrível. A natureza é fantástica. E aí, uma paca aí. O mesmo local que estava o esquilo. É um animal muito caçado. E eu estou me surpreendendo muito com esse animal aqui na minha região. Todo local que eu coloco a câmera sempre tem paca. Aí, novamente naquele local perto da queda d'água. Esquilinho Caxinghelê. E aí, esse dia estava chovendo bastante. Às dez e três da noite. O tatuzinho passou aí. E aí, o oriço se coçando. Vai comer um abacate. Aí, novamente o oriço se estranhando com o tatu aí. Virou uma bola. É fantástico esses animais. E aí, um gambá. Ou saruê. Reparem que ele é cego de molho. E aí, um casalzinho de cachorro do mato novamente. Aí, ó. Lobinho, lobete aí, ó. Se estranhando pelo alimento. Tem bastante alimento por aí. E aí, o mão pelada. Ou guaxinim sul-americano. Ele é parente do guaxinim americano, né. Mas esse daí é brasileiro, ó. Tá aí comendo um abacate. Já registramos esse animal comendo muito tipo de fruta. Principalmente jaca. Porque tem bastante jaca nessa região aí também. Tá com bastante fome, ó. E aí, um canto aí. Creio que seja uma choca barrada o nome desse pássaro. Lindo canto. E aí, um coati. Coati acanelado de noite. Às seis e dez da noite. A fome falou mais alto. Vai comer antes de dormir, né. Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Fui!